Os Passarinhos e Feitas Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo ao público Sempre diz que é céu Como tema pra rima O consultor da floresta Faço prédio na paineira E o maestro sabia Faço show na laranjeira Na culpada de um pinheiro Canta alegro Aproveite em mim A tarde na capoeira Canta triste é juridinho Quando ouço um disparo Espingarda Espingarda Tenho dor Vou saber Que na palhada Está morrendo Está morrendo Chororor Quando Gabriel É o malvado Vem chegando De mercinho Até quando Não sei perder É o malvado Deixou Eu vou canar É o malvado É o malvado É o malvado Esperto Dos pequenos Beija-flores No moinho Tico-tico Enche o papo de povo E a pombinha mensageira Foi para nunca mais voltar Valeu!